É Plata Involvente que mexe com a mente Quem tá presente? As novinhas SLE Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela 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 Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai, vai com o bumbum Vai, vai com o bumbum Mexe o bumbum Tem esse o bumbum Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau